O CUPIDO 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 A CIDADE NO BRASIL A Luz do Luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão candido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão candido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando bem ao mundo Oh, luar da candida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão candido Tchau, luar tão candido Tchau, luar tão candido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando bem ao mundo A lua é quente da lua, bem sob um banho de lua, numa noite de esplendor Sinto a força da magia, da magia do amor É tão bom sonhar contigo, oh, lua tão quente do É tão bom sonhar contigo, oh, lua tão quente do É tão bom sonhar contigo, oh, lua tão quente do O Broto 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 A turma toda até parou No rock e roll, nós dois demonstra o show Puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock e roll E o rock terminou E o rock terminou E o rock terminou